Oi gente, olha o que eu vim mostrar para vocês hoje. Essa, para quem não conhece, é a Orquídea Papiolante Teres, a antiga Vanda Teres. Olha que coisa linda! Das Orquídeas Exóticas, essa é a floração mais linda, na minha opinião. Olha que coisa linda, gente! Para você que está chegando aqui agora, muito prazer, eu sou Rose Amaral. Então, amo cultivar orquídeas, em especial orquídeas no carvão. Estou deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, nos comentários, o link para o meu workshop online, onde eu ensino passo a passo, tudo simples de aprender, gostoso de aprender como cultivar orquídeas no carvão. Vai lá, dá uma olhadinha, se inscreve, aproveita para fazer parte de um grupo exclusivo de membros, e aproveita também para dar uma olhadinha aqui nos meus vídeos, nas minhas orquídeas cultivadas no carvão, que lindas que elas estão. Gente, olha que maravilhosa! A beleza exótica dessa orquídea, gente, para mim, essa orquídea é uma arte abstrata, tá? Porque cada um que chega aqui, gente, e olha para essas flores, fica encantado com a beleza. E cada um vai dando as formas, assim, sabe? Vai trabalhando a mente. Ah, eu acho que parece com isso, eu acho que parece com aquilo. Eu mesmo vejo aqui, gente, vejo asas, vejo pássaro, vejo uma boca, vejo um rabinho de peixe. Nossa, é muito legal você olhar para essa floração e ficar imaginando o que você está vendo nessa floração. É muito linda, gente. Olha aqui, até o botão, gente. Olha que gracinha, não parece uma cabecinha de um bichinho? Olha, tem até as orelhinhas, gente. Olha que amor! É muito linda, gente, essa orquídea. Olha, tem muita gente que não sabe que se trata de orquídea. Muita gente confunde essa orquídea. Vou mostrar o vegetal para vocês, ó. Com ripsales, gente. Olha. Muita gente olha o vegetal assim e nem faz ideia da floração que tem. Olha, que coisa linda. É muito linda, não é, gente? Gente, eu fico babando. Essa orquídea, gente, é uma que passou desapercebida que eu ainda não tinha feito vídeo. Ela floresce e eu esqueço de fazer vídeo. O que me lembrou que eu ainda não tinha feito vídeo dessa espécie foi lá no meu Instagram, Rose Orquídeas, tá, gente? Se você tem Instagram, vai lá, me acompanha. Tem foto da floração dela, bem antiga. Então, alguém foi lá e fez um comentário. Eu me lembrei que eu não tinha feito vídeo dessa espécie aqui no canal, gente. Então, eu falei, próxima floração eu não vou deixar passar, vou fazer vídeo. Porque eu sei que tem muita gente que conhece essa espécie, mas eu sei também que tem muita gente que não conhece essa beleza, gente. Olha isso. É maravilhoso, não é? É muito lindo. Eu sou apaixonada pela Wanda Teres, gente. Quer dizer, hoje, papelante Teres. Antiga Wanda Teres. Bom, gente, falar um pouquinho do cultivo dela, ó. Ela está aqui, ó. Ela está bem grande. Essa é uma orquídea que cresce muito, gente. Tá? Essa aqui, ela já cresceu tanto que ela já foi cortada. Essa aqui já é a parte de cima da que cresceu. Ela já foi cortada e replantada de novo. Então, é assim que eu faço, porque ela cresce muito. Se você colocar ela em local que entossera, nossa, ela vai embora. Aqui mesmo nesse vazinho plástico, que ela está em vazinho plástico, ó. E ela já está entosserada nesse vazinho plástico. Aqui, gente, o substrato é carvão. Ó, gente, tem esfagno aqui, porque de novo, esse final de semana eu viajei e eu estou colocando esfagno nas minhas orquídeas. Para que ela não se desidrate. Vou mostrar aqui, gente, vou mostrar aqui o substrato para vocês. É carvão, tá? Ó. Carvão aqui que vocês estão vendo aqui no cantinho. É torta de mamona e farinha de osso. Que é a minha adubação. Quem me acompanha aí já conhece a forma com que eu adubo minhas orquídeas. Né? Mas, gente, eu uso torta de mamona e farinha de osso de 3 em 3 meses. Mas eu estou adaptando as minhas orquídeas também junto ao adubo bosta em lata, tá? Que é um adubo muito bom. Tem vídeo aqui no canal. Então, eu estou adaptando algumas orquídeas também ao adubo bosta em lata, tá? E elas gostam bastante, de excelente qualidade. Olha só que lindo. Que coisa linda. Tá? A rega, gente, é uma rega diária, tá? Pode regar todos os dias. Tranquilo. Porque ela é uma orquídea que se desidrata com bastante facilidade. Faltou rega, ela vai se desidratar, tá? Então, o normal dela é que ela não fique desidratada. Para que ela possa ter um desenvolvimento e uma floração bem legal, tá? Ela também, gente, ela lembra a renantera coccínia. Porque ela também, ela pode ser plantada em árvore, em tronquinho. Mas, quando você planta ela em árvore, as raízes dela também procuram a terra, tá? Então, ela é epífita e terrestre também. Ela vai para a umidade da terra procurando a umidade da terra. Então, ela também se torna epífita e terrestre. Mas, sobrevive bem sendo só epífita e também sobrevive bem sendo terrestre. É uma maravilha as orquídeas, né, gente? Muito legal. Olha que coisa linda. Então, gente, eu cultivo ela dessa forma que eu estou falando aqui com vocês. Quando ela atinge uma altura muito grande, que é igual ela já está indo aqui, ó. Olha o tamanho que ela já está, gente. Olha isso. Ela está bem alta, né? Então, quando ela crescer e ficar bem mais alta, eu corto ela e torno a plantar a parte de cima. Tá? E ela torna a se desenvolver. E a parte de baixo eu faço mudas. Tá bom, gente? É assim que eu cultivo essa belezura aqui. Olha aí. Vou dar mais aqui um. Olha. Para vocês terem ideia da beleza dessa orquídea. Gente, olha que coisa linda. Fala. Se não é um capricho, uma obra de arte. Ela é muito linda, gente. Que maravilha. Coisa linda, né, gente? Olha, tem os botões aqui ainda para abrir. Olha que coisa linda os botões. Ela está muito linda. Então, essa é uma das orquídeas que eu ainda não tinha falado dela no meu canal. E nem sei porquê, gente. Porque é uma floração que eu amo. Que eu sou apaixonada. Então, tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a exótica papelante Teres, tá? Antiga Wanda Teres. Tá bom? E se você gostou, não esquece do meu joinha. Tá bom? É muito importante. E você que está passando por aqui, parou aqui, viu? Gostou do que viu? Aqui tem dicas, ó, para orquídeas e algumas outras espécies de plantas, tá bom? Então, se você gostou, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, tá bom? E o pessoal? Esse pessoal carinhoso que me acompanha para vocês, ó. Beijo!